Amanhã eu partirei para bem longe Por isso hoje estou aqui por despedida Quero passar a noite inteira a teu lado Pois eu não sei se voltarei minha querida Eu bem sei que nosso lar foi destruído Mas nosso amor jamais há de ter fim Falaram tanto e atravessaram em nossos caminhos Porque no mundo existe gente tão ruim assim Até o destino nos criou tanta maldade E pouco tempo durou a nossa união Esteja certa que mesmo eu partindo Eu deixarei contigo meu coração